E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal Goda Hornet, é o seguinte, rapaziada. Hoje eu tenho um vídeo muito louco pra gravar com vocês, que é o seguinte. Olha, eu não tô nem imaginando o que eu vou falar aqui agora, mas hoje um inscrito vai andar no meu carro aqui agora. Eu vim buscar meu carro aqui, mano, em Maringá, na Auto Center Wataya, tá ligado? E tem um menininho, tem um menininho que fica mandando mensagem pra minha mãe. É você? E eu vou falar uma coisa pra você. Você gosta muito de mim? Qual que é o meu nome? Leota Hornet. E por que você fica mandando mensagem pra minha mãe? Porque eu tenho o número dela. Como que você conseguiu o número dela? Ué, ela deu. Ela que deu? Na hora que ela veio aqui, você pediu pra ela? Não, ué, ela que falou. Ela que falou que ia vir aqui? Você é mãe? Não, eu. Você é mãe? Você deixaria dar uma voltinha com ele bem devagarzinho? A vontade, devagar, rápido, do jeito que você quiser. Ó, rapaziada, pega TakeAgeStore no meu último vídeo, ele mandando mensagem. Você liga no áudio que ele manda pra minha mãe. Olha aqui. Rapaziada, ouve esses áudios que ele manda pra minha mãe. Ele tá me esperando, ó. Ainda bem, eu acabei de chegar aqui, tia Sano. Mano, olha isso. Muito, muito obrigado por me avisar. Eu já fiz o que, pai? Eu fiz ele. Mano, olha isso. Aí minha mãe, eu acho que respondeu que tô indo de caminhonete, ó. Você acredita que você vai dar uma voltinha comigo? Sim. Sim? Então fala um oi pra galera. Oi, galera. Você quer dar uma voltinha comigo? Sim. Então demorou, então. Ó, maior voltinha no quarteirão, só pra mim sair daqui e deixar você feliz. Pode ser? Pode ser. Então dá um abraço aqui. Você gosta muito de mim? Sim. Mesmo? Sim. Então vai lá, já pode entrar no carro. Entra aí. Pode abrir, pode puxar, deixa eu ajudar você. Você pediu pra mãe? Não pediu não, vai lá pedir pra mãe. Você vai lá, pergunta pra mãe, você pode? Lógico que você pode. Quer ir gravando, pessoal? Quer ir gravando? Vai pra gravar. Ele é youtuber? Ele é. Ele é muito descontraído, ele é muito para frente. Gringa, gringa. Tudo bom? Bem. Vamos dar uma voltinha? Sim. Bora, então? Aí, ó, rapaziada, já tá gravando. Véi do céu, ó lá o vididão dele. Mano, que bagulho da hora. Bora lá, então? Bora. Bom, rapaziada, até ele arrumando o banco, passando o cinto, a mãe autorizando. Eu vou tirar uma foto com todo mundo, rapaziada, e eu vou ver se eu vou dar uma voltinha com mais gente, tá? Mas ele é... Eu já sabia que ia dar com ela. Eu não sabia que ia vir tanta gente, eu não sabia que eu tava... Eu só aguçava o mimo agora, eu chego no lugar e tem pessoas me vendo. Gostei. É, então vamos. Quem é o primeiro? Faz uma filha aí, eu vou tirar com todo mundo. Salve, salve, Belize. Salve, salve, hein, Zumbó. Tô aqui com o Bravo. Ele me parou aqui, ó, falando que você me assiste, que é meu fã. Então, um beijão, um abraço. Tamo junto. É nóis? É nóis. Maravilha. Obrigado, cara. É isso, tamo junto. Tchau. Bom, rapaziada, chegou o grande momento. Mãe, eu vou bem devagarzinho, tá bom? Tá pronto. E aí? Bora? Bora. Tá preparado? Pronto. Muito? Muito. Sabia que você é muito espertinho pra sua idade? Aham. Quantos anos você tem? Seis. Seis? Sim. Sim. E você agradeceu a mãe um monte? Muito. Qual que é o nome dela, então? Poliana. É, o nome da sua mãe e o nome da minha mãe? Sanaína. Ah, você lembrou mesmo. Olha aqui que eu tenho pra você. Um presente. Muito obrigado. Muito obrigado. Ai, você é muito fofinho. Você gostou? Sim. Você não me deu um presente? Aham. E eu também te dei um presente. Ó, esse presente é pra sua mãe? Esse presente é pra minha mãe? Sim. Meu Deus, eu vou entregar pra ela. Mano, ele é muito bonitinho. Esse presente é da minha mãe, quando eu chegar lá em Londrina eu vou dar pra ela, então, tá bom? Olha aí, tá a caneta aí, mãe. Calma. Esse aqui... Assino esse boneco pra mim? Assino. Tá a caneta. Deixa eu ensinar pra você. Aí, você coloca o boneco até de lado? Ó, eu vou assinar, hein? Pera aí, esse aqui é preto com preto, preto, tá tudo... Não, tem que chacalhar, é. Ah, ela é branca? É, não pode pôr em cima. Ah, é branca mesmo. Olha. Ó. Esse aqui é o meu. Deixa eu ensinar esse aqui também. Você vai ter dois bonés assinados. Beleza? Ó. Isso. O que é que faz? Ah, esse tá aí com você? Não, esse é. Vamos? Vamos, gente. Tá preparado? Sim. Vamos embora, rapaziada. Tá ligado aqui o carro. Vamos dar uma volta com o Léo da Rony. Ih! É, vamos dar uma volta. Feliz. Isso aí, grava seu vídeo aí, mano. Tá vendo? Rapaziada, é assim, mano. Tem que ser assim, ó. Tem que pegar o vídeo e gravar mesmo, não é verdade? Sim. É desse jeito que tem que ser? Pior que é mesmo. Ah, mulher. Mano, ele é muito bom. Vem, vamos dar uma volta. Tá preparado? Sim, muito. Muito? Tô. Ó, vou dar uma mortinha. Vamos ver o que você acha do carro. O barulho dele é bonito? É. É? É agora, rapaziada. Ó, vamos andar. Gostou? Ui. Nossa, ele é forte, né? Ele é forte. E aí? Eu acho que é muito forte. Muito forte? Sim. Ó, eu vou andar bem devagarzinho, tá? Porque eu falei pra sua mãe que ia andar devagarzinho. Aham. Mas e aí, o que você acha do barulho do carro? É bem maneiro. Bem maneiro? Aham. Olha ele gravando, rapaziada, o litinho dele. Velho do céu, rapaziada. Mano, eu tô fazendo isso por mais uma realização do sonho dele, de verdade. Porque ele mandou muita mensagem pra mim falando que queria demais, sabe? E velho, eu... Na hora que eu ouvi os ódios, eu falei, mano... Sabia que você conseguiu andar no carro porque você me ganhou pelo coração? Aham. 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 Você é espertinho você, né? Sim. Você começou a mandar mensagem pra minha mãe e minha mãe começou a mandar o áudio pra mim. Aham. Ela tirou um print e mostrou. Ela tirou um print e mostrou? Aham. E mandou pra você? Sim. Você é muito descontraído, sabia? Aham. A minha mãe, minha mãe ficou o coração mole, aí eu ouvi ele também, eu fiquei o coração mole, eu falei, mano... Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pra minha mãe e vou falar que você tá comigo. Eu vou parar o carro aqui. Tá bom. Eu vou parar o carro aqui, ó, e eu vou ligar pra ela e falar, mãe, adivinha quem tá dando comigo? Aí você fala com ela, tá? Tá bom. Tá bom? Ó, segura a minha câmera aí e finge que é o seu vídeo. Quero ver. É pesado, hein? Fala com a rapaziada aí. Oi, oi, galera do canal Tu Léo Tá Hornet, eu tô aqui segurando a câmera dele pra ele. E aí? É pesado, né? É pesado. E o que você tem que falar pra rapaziada? Se inscrever, segura. Se inscreve no canal Tu Léo e no meu, tá, galera? Qual que é o seu? Fala. Matheus Cabel 15. Aí, rapaziada, já se inscreve lá e não esquece de quê? De deixar o like. Ah, moleque doido. É, rapaziada. Tá vendo, mano? Tá muito feliz. Véi, de verdade. Deixa eu ligar pra mãe aqui. Oi, filho. Oi, mãe. Alô. Mãe? Oi, filho. Tu tá bom? Mãe, adivinha com quem eu tô agora? É, com Matheus. Aham, fala com ele. Oi. Sim. Oi, então. Você tá com o Léo? Eu tô. Você tá? Você quer encontrar ele? Aham. Ah, tá feliz? Mãe, adivinha onde que ele tá agora? Muito. Meu pai, adivinha onde que ele tá dentro do carro. Tá forte. Acertei. Mãe, ele tava aqui, mãe. Ele tá andando comigo? Mentira. Tá, tá dentro do carro. Meu Deus. Você tá vindo com ele? Aham. Você tá feliz, Gabriel? Nossa, eu tô muito. Você não tem que ter um ótimo. Tá muito? Não. Tô. Tá realizando o seu sonho? Sim. Muito. Que bom. E você conseguiu dormir direito essa noite? Ah, só um pouco. Só um pouco? Só um pouco. Você tava muito ansiosa, né? Sim. Tava muito. Galera. Ele tá gravando um vídeo pro canal dele e aí ele segurou minha câmera, mãe. Ai, que legal. Aí ele ficou falando com a rapaziada. Tá falando com a rapaziada, então? Tá. Então eu me aproveito no momento, viu? Tá bom, legal. Mãe, eu vou acelerar um monte com ele. Tá bom, mas cuidado com ele. Tanta mãe. Beijo, hein? Tanta mãe, beijo. Que bom. Beijo. Beijo. Matheus, eu não entreguei seu presente ainda porque tava com unido. Aham. Ah, fala pra ela que você comprou um presente pra ela. Eu comprei um presente pra você. Não acredito. Sério? Aham. Ah, não sei nada. Aham, obrigada. De nada. Tá bom. Tô curiosa pra saber. Pra receber um presente, então. Tá bom. Tá bom? Então um beijo. Um beijo pras suas irmãs e pra mamãe. Tá. Tá bom. Tá bom? Então tá. Tchau, filho. Tchau, mãe. Beijo. Tchau, Leo. Beijo. Amo vocês. Te amo. Tchau. Tchau, tchau. Mano, eu não sei o que eu tô aqui. Não tá bom, gente, cara. E aí? O que você achou? Muito legal. Muito legal? Aham. Era isso que ele imaginava? Sim. Vamos ligar o ar que tá calor? Aham. Meu amigo, tô derretendo. E aí? Você imaginou que ia dar um rolê ou não? Ah, eu... Fala a verdade. Você falou assim, ah, o Leo da Hornet vai vir aqui e a gente vai dar uma volta. Você falou que a gente só ia bater uma foto e já era. Eu achei que você só ia bater uma foto e já era. É? Aham. Você ficou surpreso na hora que eu falei? Sim. Muito. Então bate aí. É nóis? Aham. Então é nóis, então. Estamos chegando já, rapaziada. Foi só uma volta. Uma voltinha, né? Pra... É. Tipo assim, não vou abusar, não vou acelerar também, porque... Esse menino aqui vale ouro, filho. A mãe dele... Foi doido, deixa ele dar uma volta comigo. Ai, meu Deus do céu. Chegamos. Chegamos, chegamos. Gostou? Muito. Muito? Aham. E aqui na frente, eu vou te levar. Top demais, hein? Aham. É, rapaziada, é isso. Mano, de verdade. Mano, eu fiquei feliz em gravar esse vídeo, mano. Porque eu tava realizando o sonho do Mateuzinho. Mano, ai, você tá doido. E aí, gostou ou não? Muito. Então bate aí, então. Quem é essa aqui? Sua irmã? Aham. Você é a mãe? A mãe. E você? Irmã também? Irmã. A gente andou bem devagarzinho, foi legal? Conversou com a minha mãe. Gravou um vídeo pro meu canal. Ele pegou a câmera e gravou. Olha, ele gravou. Valeu, hein? Tamo junto. Tá. E conversando com o corpo vergonha? Não. Porque ele não tava nem respirando. Não, foi. Foi nervoso? Ah, um pouco. Um pouco? Então vem cá. Vamos dar um abraço. Gente, finaliza meu vídeo. Duvida. Sabe como que eu finalizo? Ah, não sabe? Fala assim. Então é isso, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Se inscreve no canal do Léo. Valeu. É nóis. E fui. Uhul. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou. Valeu, rapaziada. Eu vou... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL